Atualize seu futebol com o Super Bomba Patch, versões para Android, PC, PS2, PS3, PS4, PS5, PSP, PS Vita e Xbox 360 O link está na descrição e você fica recebendo as atualizações que vão saindo dentro de cada versão Acesse já e atualize o seu game E você vai curtir esse último jogo de preparação, esse último amistoso torcendo pelos nossos meninos Entrando no clima dos jogos, de volta para casa, o Corinthians volta ao seu estádio Com o gramado novinho em folha, o jogo é contra o São Paulo, informações do Tricolor Boa noite Guilherme Pereira Boa noite Luiz, boa noite a todos, o São Paulo vem mordido aqui no jogo de hoje E o time vai ter mudanças pela primeira vez em relações titulares, tem três aleiros Luiz Fala Paulinho, bem vindo, bem vindo Caio Ribeiro, expectativa para o jogo, Caio, bola, bola E jogamos rolando bacana com jogos no jogo aberto, times abertos Caio Está muito legal e as duas equipes vêm de um bom momento de vitória e cheio de confiança Está tudo pronto para começar o jogo Corinthians Traz a sua grande torcida hoje, na expectativa de empurrar o time Para buscar uma vitória Barboleda Olha lá já o artilheiro posicionado para dar o pontapé de início Autoriza a bola rolando, começa e na Globo você acompanha todos os detalhes Aí tenta o passo mais na frente E vai sair jogando Quem sabe um gol agora De cabeça Linda defesa São Paulo, lá vai para fazer a cobrança É escanteio para o primeiro do jogo Arruma um escanteio Tira mais uma No seu estilo, conduzindo Toca curtindo Está dizendo que não fez a toca Na cobrança Ela vem na primeira trave Passa errado Beleza de toque Tira mais uma Olha o pecado mais atrás Janato Augusto Trata passos valorizando a pós-quebol Fez a toca Tira mais uma Na coxa esquerda Corinthians Na cobrança O pô bateu para o gol GOOOOOOOL 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 o Corinthians vai vencendo o jogo segue insistindo lateral bem ofensivo os laterais principalmente os laterais participam muito mais e muito mais São Paulo 15 minutos de bala rolando Corinthians imagem na Globo é assim todos os lances para vencer parece fácil na biblioteca cinematográfica o jogo tem que entender muito do jogo tem que ter a sensibilidade do jogo os craques e timaço da Globo que fazem essa promoção para você tranta passa valorizando a pós-quibola é tudo fácil mais à frente no seu estilo, conduzindo o Saita ganando, sai jogando recebe ou sem chances pro cruzamento ninguém se aproximou na esquerda de cabeça São Paulo Quarta passas, valorizando a poste o nome, Ramos Rodrigues Futebol na Globo, aqui é em você Vivo, venha para o 4G mais rápido no Brasil Tá tirou de lá o troféu de cabeça 30 minutos não para, não para, não para, não para Roger Guedes tentou um toque pro toque saiu forte demais para a beirada do campo aí sai jogando foi pra jogada individual Rafinha aí tenta o passo mais à frente chega atirando no seu estilo, conduzindo não concordou não tá balançando a cabeça lá no sentido negativo tentou bater pro gol não pegou legal São Paulo não para, não para, não para Corinthians então vai trabalhando, dominando tentou a jogada Corinthians Corinthians São Paulo aí o Argentino é o lugar do jogo e se manda pela meia esquerda tentou passar tentou sair jogando bem pelo meio Noite que tem bola rolando pela Libertadores Pela Supercopa Sul-Americana É o campeão da Sul-Americana contra o campeão da Libertadores É futebol alto nível pra você, como sempre, na tela da Globo Se movimenta E de papo no primeiro tempo Corinthians Daqui a pouquinho, outras atrações no nosso show do intervalo Futebol na Globo, aqui é a emoção Corinthians É um grande atacante De nível muito alto Rafinha Rafinha, lindo lance do Rafinha Chegou mais uma vez Arruma o escanteio Arruma o escanteio E lá vem cobrança, levantamento Daí, daí, que isso Ficou com ela, carregou Fez em ponto O pé formar a barreira Vem cobrança Se na, vai ser aqui no jogo Olha a chance, bateu Gol E empata o jogo Ficou com ela, cara E aí a pronta passos realizando a pós-tuboli Conseguem insistir. Olha o gol, olha o gol, olha o gol! Goooool! Não para, não para! Do São Paulo! Não para, não para! Sobe de queim! Ramos Rodrigues. Não para, não para, não para! Não para! É o 9 da emoção! O atilheiro do time! Senhoras, eu pediço para você! Paulinho, agora a declarar sobre o gol? Bom, legal, Luiz. São Paulo! Não para, não para, não para! Ele bateu para o gol! Olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol! Do São Paulo! É a chave de quem? São Paulo! É o nome da emoção! O artilheiro do time! Muito parecido para você! Paulinho Alba, a declarar sobre o gol? Legal, Luiz! São Paulo, dois gols de diferença! Na esquerda! Segue insistindo! Olha o Santos! Enquanto não pintou nenhuma bolinha na tela da Globo, os jogos paralelos continuam 0 a 0! A gente vai identificando os jogadores! Bateu para o gol! Corinthians! Ela vai saindo pela linha de fundo e o juiz da partida entendeu que foi tiro de meta! De novo, aqui a emoção! Brahma 0! 0 de alto! Tudo de Brahma! Bota para correr e se manda! Vem pela meia esquerda, tentou passa! Agora vai ficando com a bola! Trabalha para o gol! Trabalha para o gol! Trabalha para o gol! Tranca passa valorizando a poste de bola! Tô sem chances para o cruzamento! Ninguém se aproximou! Nem lamentar! Pode se lamentar mesmo! Agora, tocada! Tira mais uma! Passa errado! Protege! Traz aqui pela direita! O que é isso? Enlouqueceu! Se ele acerta, vai no gol! Ele antecipou a jogada, né? Se jogou no cruzamento, porque foi a perna esquerda que foi a perna boa! O caminho quase atingiu! Está dizendo que não fez a falta! Aí o argentino! Fez a falta! Toma atenção ali! Dá uma enquadrada na rapaziada! Na cobrança! Cássio foi lá para fazer a defesa! O goleiro! Obrigado! Fla passando! O goleiro! Brata passando valorizando a poste de bola! Barboneza! Tem muita gente pela frente, hein? That's it! A gente, pelo menos até aqui, tem sido uma dos bons jogadores! Fla passando valorizando a poste de bola! Prata passando valorizando! Fla passando! Brata passando! Corinthians, traz para o pé direito, preferiu servir atrás, a bola volta, bola apertada mais atrás, tira mais uma, Corinthians, Corinthians, essa característica é uma leitura muito legal do que está acontecendo, ela está na ponta, corta para o meio e ocupa o outro espaço, essa é muito esperta, está aqui no chão do jogador tático, ficou com ela, carregou, São Paulo, aí outra vez pela esquerda, e quando lá para o goleiro, vai recomeçar, tocou de cabeça, bola tocada, trata passos valorizando a pós-quibola, agora vai ficando com a bola, Barboneda, São Paulo tirou, não deu para bater, aí tenta o passe mais à frente, recebe, de cabeça, palma, isto é impressionante, e vai entrar, vai lá para a cobrança, Pé direito, olha o gol, olha o gol, olha o gol, GOOOOOOOL! Não para, não para, não para, do São Paulo! Chave de quem! Paulinho, algo a declarar sobre o gol, legal lisa corinthian são paulo bilhões de corações de palciadores apaixonados espalhados por todo o Brasil uma cobrança não para 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 não era nem lá não está pode se lamentar mesmo já trabalhando chão está curtindo para ficar com a bola Chare appronee monte mais à frente recebe De cabeça Fez a fata Na cobrança Vai para a pressão final Deu prova aí Fim de pátria O jogo é netrizante 4x1 hoje Do São Paulo